Lanches Beira Rio, lanches petiscos e frutos do mar, na rua Cornel Aristiliano Ramos no centro, telefone 3332 2614. Do alto dos seus 250 metros de altura, um morro pelado parece aproximar os seus visitantes da tranquilidade divina. Mas o trajeto até o pico, tanto de subida como descida, é pura adrenalina. Ali, o espírito de aventura atrai visitantes do mundo todo para trilhas no meio da mata e a prática de esportes radicais. O morro ganhou visibilidade com a prática do voo de parapente, transformando Gaspar em um dos melhores locais para quem gosta de desbravar os céus. Hoje ele recebe também competições de grande porte de mountain bike e cedia o clube do parapente, que se tornou o anfitrião de pilotos de todo o país e até da Europa. Sim, ele desde que a gente iniciou em 97, ele tornou-se um atrativo turístico e a cada ano que passa, ele passa ganhando mais força no turismo não só nacional como no turismo mundial. Eu fiz um trabalho a partir de 2005 de divulgar o esporte na Europa, porque é onde tudo começou, o voo livre foi na Europa. Então eu fui até lá, levando material de Gaspar, da região toda nossa aqui, de Pomeró, de Florianópolis, de Bonnari e Camboriú. Então eu comecei a trazer turistas, sempre no final do ano, Gaspar recebe uma média de 30 a 40 turistas europeus, vindo da Alemanha, Áustria, Itália, Suíça, e essas pessoas divulgam lá fora. A natureza privilegiada da cidade fez surgir pontos de encontro não só no Morro do Santa Terezinha, também no Alto Gasparinho, Arraial, Belchior e vários outros bairros, adeptos de motocross, jipcross, bicicross ou mesmo de trilhas ecológicas mais tranquilas se reúnem para se divertir ao longo do ano. E durante as férias não é diferente. Em Gaspar criou-se inclusive uma atração para quem quer viver um pouco de aventura, aliada à cultura e uma boa gastronomia. O Tração Total foi um negócio criado por amantes de jipcross para proporcionar aos turistas e aos próprios gasparenses a emoção de passear pelos interiores da cidade. Bom, Gaspar é uma cidade belíssima, né? É questão natureza, turismo ecológico, a gente tem muitas opções. Desde andando numa estrada de barro, com um riacho cortando ela, seguindo ela toda, água limpa, transparente, muito verde, muito morro, muito beiral, né? Precisa de força aí para subir e é isso que traz a gente, nos motiva a trabalhar aqui em Gaspar. Outra opção que está surgindo nos ares de Gaspar é o passeio de balão. A cidade revelou ter ótimas condições para a realização de voos e, por isso, os passeios que saem do clube de aeromodelismo Asas do Vale estão se tornando cada vez mais comuns. Por terra ou pelo ar, a adrenalina não falta para quem quer curtir as belezas naturais da cidade.